Oi fofoqueiros, o Ítalo fez um tribunal e colocou a Daninha e o Andinho na parede e a Daninha não aguentou, jogou tudo no ventilador o que ela e o Andinho faziam e como aconteceu tudo isso pelas costas do Ítalo ela contou que realmente ela gosta do Andinho mas depois que eles fazem o BRD, o Andinho começa a tratar ela diferente e todas as meninas que o Andinho ficou, ele fala por trás inclusive falou pra ela a respeito da Camilinha aí fica com ela, ficou com a Dailane e queria ficar com a Camilinha novamente e a Daninha também falou a respeito disso aí gente, é babado viu e o Andinho tentou se defender, mas a Camilinha também confirmou para o Ítalo que a Daninha falou pra ela a respeito disso curioso pra ver esse babado? compre o vídeo e assista até o final choque de choque, estou começando mais um vídeo tão rindo né, não debocha ainda que vocês são debochados não, não, não mas deixa eu adiantar a vocês o que é a punição é 15 dias a um mês não, em casa não sem celular absoluto por 15 dias ou um mês sem esse negócio de pegar em um horário ou outro dormir 10 horas da noite proibido Red Bull proibido todo tipo de bebida alcoólica proibido doce proibido lanche e a gente vai fazer o pedido de todas as Marmitas Fitness e todos os horários pra vocês, tá? lembrando que se tiver qualquer viagem num período de 15 a 30 dias porque a gente vai definir isso aqui agora quantos dias vai ser vocês também não vão só que aí tem uma solução pra um de vocês dois e ainda tem mais uma coisa no aniversário de 15 anos da Ketlin possa ser que a pena esteja envolvida no dia você faz questão de um dos dois depois da merda que eles fizeram não meu então que vai ser uma viagem vai ser incrível lembrando aí pra vocês que minha filha vai fazer 15 anos dia 24 faltam 12 dias eu não tô falando muita coisa pra vocês de quem? da Réia vai perder? tem castinho não, aí não, não hoje é o que do mês? o meu também se for os 30 eu vou vai chegar no meu sério? o que? poxa mas pra um de vocês dois tem solução quem mais falar a verdade menos dia de castigo fica e a penalidade do castigo pode sair de 30 dias pra 3 dias de castigo já pensou? se sair dessa cadeira ela começou a me olhar lá na roda vai, vai vai tá bom ninguém pode se envolver não, não é bata e volta não ele fala todos os argumentos dele eu falo o meu depois não foi ele que começou a contar tudo não, então pronto do jeito que vocês preferirem só que tem tempo, tá? só vou ficar escutando vocês aqui 10 minutos então se ele segurar só essa verdade e você não falar nenhuma também ela perde aí ela perde então quem mais falar a verdade vai estar com mais pontos pra diminuir o castigo todo mundo na roda porque não só fui eu que tava olhando porque eu não vou ser mentirosa a esse ponto de dizer que eu tava olhando mesmo todo mundo sabe aqui todo mundo sabe que eu gosto dele essa merda, né? ai que óbvio essa merda cala a boca, tá no meu momento tava olhando ele tava olhando pra mim também tava contando pra ele ele tava contando pra mim no microfone isso ele não fala, né? tava musiquinha abaixava o chapéu pra ninguém ver até Dani Maria falou tava abaixando o chapéu pra cantar pra ela porque a gente tá vendo aí ele, não, que não tô não fazendo a mesma assim, ó essa aí eu soube se eu olhar as câmeras também dá pra ver de lá manda aí, eu vou puxar pode puxar dá pra ver eu não abaixo meu rosto pra olhar pra ninguém não eu olho na frente dele na frente de todo mundo porque eu sabia que tu tá lá e tu ia olhar uma hora todo mundo sabe porque eu fico olhando nele abalou se eu falar que ela tá falando a verdade é uma verdade também não isso é meu amanhã é não, é só o seu, tá certa vai ter muita coisa ainda aí anotando aí, escrivão eu sou o escrivão aqui, meu irmão e eu vou levar aqui tudo porque eu sei que daqui uma semana sai tudo mais coisa que vocês não vão falar hoje que vocês são assim e depois que... vai, calma a boca, escrivão digita voltando pra cá teve mais coisas que aconteceu na lancha que ninguém me falou nada teve sim a gente tava dançando quando tu tava lá na frente aí tava todos os dois b porque quando fica bem fica um olhando pro outro vamos fazer a atenção no outro e ele não fala disso, né porque tu sabe como eu sou quando tu tô bem na mesma é, tu não fica é, puta é, é mas esse dia não escondia então pronto aí tava chegando perto de mim tava me alisando e eu tava dançando mesmo pra ele aí até Lopes viu teve uma hora que eu vi que tu ia perceber e eu saí de perto dele fui lá pra frente aí a gente ficou eu aqui e ele de costas pra mim aí ele ficou de costas e eu de costas pra ele e ele botou na mão assim e eu rebolando normal gente, pra quem mentir não, mas nesse dia eu não neguei é sempre na bebida porque depois é um esquecimento no outro dia nesse dia eu não neguei mas nesse dia eu não neguei que eu queria ficar com ela não porque até no histórico eu fui pra cima dela nesse dia da lancha aí fui lá pra trás no escuro e ela lá na frente não, foi nesse dia da lancha não não, foi nesse dia sim aí tava lá atrás dançando lá tava eu, Alan, Lopes e daí Dani eu acho atrás e Dani é lá na frente aí foi vindo pra trás rebolando, né tava rebolando eu tava no meu campo porque onde eu vi eu vi segurando um negócio eu não me cabia então pronto é meu momento ou o problema tá, problema fala aí aí quando eu olhei ela já tava aqui aí ela também, né deu sinais e eu fui, né que nesse dia eu tava querendo mesmo então pronto tô mentindo a juizela, né eu não agora deixa eu perguntar uma coisa porque o povo em casa deve olhar assim mas por que, Italo, tá perguntando a eles dois deixa eu refrescar a cabeça de vocês e a cabeça do povo que tá aí em casa desde quando vocês começaram com isso eu não pergunto se vocês gostam do outro, não é e por que vocês escondem as coisas e quando passa o efeito da cachaça começa a ofender um ao outro e deixar o clima igual vocês tem a maneira de deixar mas não tem que começar não o negócio de ofender nunca é eu lógico que não claro que não todo mundo sabe não é, Euro escreve não se mete não, quem pode perguntar ela só quer a juíza vai, Italo, tira Euro, pode se meter não, Euro tu só pode anotar, Euro ô, Euro que chatice não, tira esse computador dele tira tira esse computador que chatice Euro acabou chato do caralho como é esse negócio de ofender que sempre ele quando tá bebo aqui é ficar aí eu fico eu também quero aí no outro dia eu não lembro não que eu tava bebo não sei que cachaça é esse que ele bebe porque nunca ele lembra de nada nunca, 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 nunca eu só lembro até uma parte como que a pessoa lembra, bebe lembra até uma parte do que aconteceu num rolê na festa não importa depois sumiu da minha cabeça não lembro de mais nada não sei não que é isso não não foi eu não foi a culpa da bebida não queria não e por que fica toda vez aí ela vem falar de esquecimento sendo que dava tipo eu fico louco foi assim Daninha você já tá na merda conta pra Ítalo e eu falei que ia contar então mas não contou tu contou também? eu contei ah, depois de muito tempo mas eu não sabia que eu não tinha contado tu sabia sim que tu me perguntou ontem na festa ontem na festa eu contei não a festa o que tu não contou na festa mesmo? eu queria tirar o programa pra ele querer gravar se ele ficar chateado ele ia conseguir gravar o resto da noite aí eu tive a consciência de contar no dia que aconteceu pode perguntar a Dani Maria cala a boca é meu momento pode perguntar a Dani Maria quando eu acordei eu perguntei quem é que sabe? aí a Dani Maria fez eu já sabia porque eu bati lá e Luan também aí eu fiz tá bom aí eu disse assim eu acho que eu vou contar aí foi na hora que eu fui no quarto e foi bem na hora que tu me chamou mulher vamos beber eita aí eu disse puta que pariu que eu vou falar o que é isso? aí eu fui mexer no celular e tava conectado aí eu vou te ir agora aí no negócio de vibe tava me chamando pra beber eu disse não vou estragar a vibe dela aí tu chamou a gente pra ir no mercado eu, a Safa, a Tão, a Daliane e a Lopes e a gente foi no mercado pra bebida e tu não tava de corda o problema é que eu já disse a eles desde antes quer namorar sempre, toda vez que acontece isso é sempre eu que falo é então mas ele só me falou porque eu perguntei ontem então e a consciência dele pesou eu ia falar na casa da pastora aí eu falei ia, o problema é esse ia, então não pode me julgar se eu ia também se tá fazendo a mesma coisa eu não te interrompi tá do jeito que ela falou com o Té lá ontem na pastora eu tava falando com o Kéter e falei que não ia contar o que era até de falar só que eu esperei chegar aqui pra falar aí eu fui e eu falei eu não disse que ia falar e não falei eu cheguei e falei tá mas desde antes que eu pergunto quer namorar não Deus me livre que eu quero namorar que eu vou atrasar a minha vida que eu vou não sei o que que eu não quero isso porque eles assim um vício enorme eles sentem mas tem vergonha que um ou outro já acabou com a vida que pegou todo mundo aí eles não se aceitam que eles se curtam e ficam nesse vício aí depois desse vício todo eu proibi eu perguntei uma vez eu perguntei duas eu perguntei três e eu disse porque vocês não são a mesma coisa quando estão quando estão sozinhos de que quando eu chego que levanta a câmera do meu celular porque quando eu levanto a câmera do meu celular vocês dizem que não se pega que não se curta que não se gosta tô me entendo aí quando eu saio menina parece que tudo que eles falaram que uma guerra quando vê gente diferente quando vê macho diferente ou quando vê racha diferente ele começa a acabar com a vida dela não mas eu não falo nada não é isso aí é verdade e aí fica nesse atraco e depois no final quando fica comigo acaba quando fica com a Daliana acaba também aí quando tá afim de ficar com a Camila depois fala com a Camila por trás não tira fala com a Camila fala com a Camila tu já falou uma vez lá em Cajazeiras eu vou dizer mesmo não dei Cajazeiras pera ainda que isso aí ficou babado pera em Cajazeiras acho que foi assim que aí comprou aquela casa lá que a gente tava indo sim a primeira foi a segunda vez aí eu fui atrás com ele no carro Camila foi com o outro menino que ela ficava e Té aí eles conversaram não que eu não sei o que eu morava aqui eu não sei o que eu estudava aqui aí eu dei ele pra minha cara e eu falei minha irmã são do de sempre só fala merda aí eu peguei a porta tu foi tu que falou lá do poste tu que falou tu que falou tu que falou tu que falou que ela falou que ficava eu conheci até com a Camila isso lá no quarto ela falou que ficava toda vez que nós passava lá ficar com o menino no poste aí tu fez isso eu falei pra ela eu disse Té cala a boca só fala a mesma coisa aí tu fez só fala merda isso foi depois pelo amor de Deus mas eu falei eu falei tá bom começa a mentir babado não meu amor só outra vez dela eu tô falando a verdade eu tô falando a verdade não é que ele se faz mas você está limpíssima não é babado mais alguma coisa mais? então fala minha filha muito caralho ele tá em choque aqui ó próxima história sabe por que eu me ferro sempre? porque ele sempre sobe pra mim porque ontem ele viu que eu tava na merda que eu tenho ido pra lá ele só quis falar por causa disso mentira mentira é meu momento também só foi falar porque sabia que eu tava na merda ela tá na merda eu vou terminar de afundar porque ele é assim eu sempre penso nele apesar que eu ele não presta né nem eu não posso dizer que sou eu ele não presta mas todo mundo sabe aqui aí eu gosto dele aí eu toda vez que acontece alguma coisa com ele eu nunca ferro ele nunca falo nada pra ferrar ele sempre acredito que ele vai mudar sempre sempre é besta mas eu não falei pra ferrar eu tô no melhor contigo aí eu vou falar um negócio pra te ferrar de propósito eu vou falar que a gente tá errado 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 que isso é só vai dar pra mim não que é culpa dela que ela olhou pra mim que ela fez isso que ela me atrasou e todo mundo sabia até pro povo do hotel tu não tá aqui tu não tá aqui até pro povo do hotel tu não sabe dizer eu cheguei eu cheguei fiz isso a gente errou e pronto desculpa não ia acontecer não precisa tá jogando a culpa nos outros meus filhos dois, três não não se envolve não o babado foi que ele veio me falar ontem falou de algumas coisas aí eu fui pegar as imagens das câmeras ele me passou todos os detalhes que tinha de câmera eu fui olhar e aí eu fiquei chateado porque ele me falou que todo mundo do hotel sabia e eu não sabia que o povo sabia aí o povo do hotel também ficou com raiva porque eles sabiam mesmo e não me avisaram então se ele falou uma coisa que era verdadeiro ô euro e o povo omitiu ai que chato isso só mas a Alain sabia também mas sabia por isso que eu não quis contar até porque seria a Alain que falou ontem que você contou a ele no quarto assim quando a gente chegou no quarto que o ouvido bateu lá eu peguei e falei assim que todo mundo acordou aí eu falei rolou pedi pra ela falar pra ele porque ele já tá no erro aí passou dois dias era mais bonito vocês dois se juntarem os dois falar juntos e que um mandar o outro falar mas que foi uma vez que já foi assim também que eu falei pra ele eu disse vou falar pra ele e outra vez aí eu peguei juntei com ele a gente falou junto toda vez é sempre eu que falo ou eu que chamo nessa vez foi eu que chamei eu não me chamo não mas porque vocês não era mais bonito quando eu perguntei lá atrás se vocês queriam alguma coisa entre vocês pra estar ficando e não tá desse jeito que tava não ter dito que era não dá não mas aí por que só dá quando bebem porque eu gosto de ficar com ele eu gosto de ficar com ele mas ele é muito machista em várias coisas em várias atitudes ele é muito machista ele fica com a pessoa depois de estar falando na pessoa fica com o Dalhane fala do Dalhane fala do todo mundo e fica a cada um faz o tempo isso é diferente as pessoas mudam é totalmente diferente muda não desde aquela viagem faz tanto tempo que é isso gente e é isso daqui 15 dias não sei o que tá acontecendo e é isso gente tudo volta de novo eee que é isso gente que é isso tudo vai acontecer daqui que esse dia vocês vão ficar no castigo e depois vão voltar a fazer tudo de novo eee pausa fala no ponto aí por favor muita coisa errada dos dois mas quem tá tendo mais convicção das coisas que tá falando aqui que não se perdeu muito é Daninha vou fazer o seguinte não quem fala a verdade você me merece perdão tu é o que eu sou uma pessoa em cima do muro rapaz vamos lá pela hábito de Andin de ter vindo me falar ontem não vou deixar os 15 vai ficar 10 dias e por Daninha ter se dado melhor hoje 3 dias agora eu espero que isso não se repita porque vocês ficam se acabando quando se vê pessoalmente olha eu que chato essa aqui é o meu não é mais merda não mulher não é mais merda não cara eu sou a melhor mãe do mundo o castigo começa a partir de amanhã vocês tem hoje pra se divertir a partir de amanhã amanhã começa o terror ok tá bom tá bom vai vai vão eu só tô facilitando hoje porque assim eu tenho que levar na brincadeira porque eu não vou eles não vão me matar de estresse tá bom tu sabe que aqui não tem câmera né então pode ser hoje já não não vai dar certo não quero não vai mudar vamos mudar presta atenção o castigo começa a partir de amanhã já vou tomar o celular hoje o celular já começa hoje mas do álcool do Red Bull começa amanhã sem precisar acordar 3 dias daninha 10 dias andinha 10 e aí ia ser 30 viu o tribunal ó a partir de hoje passa aí música relaxada de maconheiro do caralho o próximo tribunal é segunda-feira ó aqui ó temos você de novo no tribunal você e você e você 3 dias daninha de castigo quem não vai é ele não eu vou só 10 dias eu perguntei a ela se ela fazia questão se vocês de castigo era pra tirar do castigo ela tinha o poder por ser aniversariante de tirar vocês um dia do castigo e botar lá aí ela disse que se o castigo fosse estendido ela não fazia questão ela não faz merda não amor ela me ajuda é verdade ela fez sim ela se deu ontem vai deixa eu voltar pro tribunal segunda-feira tem tribunal de novo só que o tribunal de segunda-feira vai ter estrutura porque a partir de hoje nessa casa vai ter um tribunal o tribunal da Ítalo Santos a Ítalo Santos vai botar rédea nessa casa nesse 2024 os castigos vão começar e eles vão começar a me respeitar eu tenho fé no senhor tribunal a partir de segunda-feira começa nessa casa cada situação errada aqui a gente vai pro tribunal aguardem a estrutura segunda